Rapaziada, a FPF definiu o horário e o local da grande final da Copa São Paulo entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos e claro tá dando o que falar, como tudo aqui no Brasil, qualquer coisa que você fala o bagulho fica louco né, sobe a vinheta. Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área aqui tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perinão, eu falo sobre o futebol de uma forma leve e descontraída. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, bora lá rapaziada, não é inscrito, deixa o dedo no like, se inscreve, botão aqui embaixo rápido, fácil e de graça, dá uma moral pro meu trampo, se curte futebol e não me conhece, tá perdendo tempo, mano, o bagulho é filé, é faixa preta, velho. Rapaziada, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras chegaram a final da Copa São Paulo, clássico paulista na Copa São Paulo, que é o torneio que homenageia a cidade de São Paulo, no aniversário da capital paulista, que é dia 25 de janeiro, por isso a final, dia 25 de janeiro, mais conhecido como amanhã, terça-feira. E o horário? E o horário? E onde vai ser, pai? Onde vai ser? 10 horas da manhã no Allianz Park, é aí que o bagulho fica louco, velho. Antes, antes, vamos explicar algumas coisas. Torcida única, porque é lei no estado de São Paulo, torcida única. Ah, mas por quê? Vai ser o quê? Vai ser Santos, Palmeiras, vai ser do Corinthians, de quem que é? Do Bragantino? Vai ser do Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras tem melhor campanha que o Santos, então o Palmeiras vai ter a torcida, como é torcida única, torcida do Palmeiras por ter feito a melhor campanha na Copinha até aqui. Então, beleza. Justo isso aí foi definido antes do torneio começar, todo mundo tá sabendo, não tem o que discutir isso aí, velho. A discussão é o seguinte, a FPF marcou a final pro Allianz Park, velho. Se você não sabe, né? De repente você não sabe. O Allianz Park é o estádio do Palmeiras, tá? Então, lógico, que o Santos já emitiu nota repudiando isso. Eu vou ler a nota do Santos e vou pincelar a respeito dessa decisão, mas antes eu gostaria só de falar uma coisa, dar um recado, um aviso aí. Teremos o react, tá? Vou fazer o react da final. Já pra deixar claro, se o Palmeiras for campeão, vou fazer o react, velho. Porque de repente o cara fala, ah, o corinthiano só fica reagindo ao Palmeiras campeão, falando bem do Palmeiras, não sei o que tem, não tem culpa, velho. Eu tenho um canal de futebol, faço o react, se os caras estão ganhando tudo, eu tenho que reagir os caras, velho. Ah, mas se o Santos for campeão, de repente o palmeirense, que tem muito palmeirense no canal, fala, é não, porque o cara tá reagindo, porque o Palmeiras perdeu a copinha de novo, não sei o que tem, não, velho. Eu tô reagindo porque eu vou reagir ao título independente se for Santos, Palmeiras, Ibis, Mamonas FC, que é meu time, Unidos do Guga. Um abraço pro Guga, meu parceiro, melhor lanche de Limeira aí, meu presidente pega no meu pé pra caramba, né, velho. Mas tamo junto. Rapaziada, então, react terei, farei o react independente do campeão, tá, velho. Aqui é, aqui eu vou descer a mamona, mas não é por causa disso que eu vou descer a mamona, porque amanhã tem Corinthians de Silvinha. Claro que eu vou descer a mamona no Silvinha. Então vamos, eu vou ler a nota do Santos, tá, velho. O Santos, a nota oficial do Santos é o seguinte. O Santos Futebol Clube lamenta e repudia a decisão da FPF de marcar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira para o Allianz Parque. O Peixe considera que tal decisão, que no regulamento da competição está sob responsabilidade do Departamento de Competições da FPF, privilegia o outro finalista e não atende ao princípio de isonomia. No caso, o outro finalista, o Palmeiras, né, pra galera se situar aí. Desde que o término das semifinais, na noite de sábado, o presidente do Santos, Andrés Rueda, manteve contato com o presidente da FPF, argumentando que nosso adversário tinha o direito de jogar com torcida, mas que o estádio deveria ser neutro. Historicamente, as finais da Copa São Paulo ocorrem no Pacaembu, como o próprio regulamento deixa claro. Rueda apontou diversas alternativas para que a final ocorresse seguindo o tradicional princípio de neutralidade, nesta competição de base e reitera seu descontentamento com a decisão. Acontece o seguinte, rapaziada, só pra explicar mesmo o que tá acontecendo. O jogo foi marcado para o Allianz Parque e por que não no Pacaembu? Porque o Pacaembu, rapaz, foi privatizado e está em reforma, tá? O Pacaembu está em reforma já faz um tempo, então quando começou a competição já sabia que a final não seria no Pacaembu. Tá, jogar no Allianz, o Palmeiras vai ser favorecido? Mas os caras estão acostumados a jogar no Allianz, a molecada, o Palmeiras vai jogar em casa. Eu não tô nem falando por questão da torcida, porque isso daí é justo, tá? Isso aí já foi definido antes. O time de melhor campanha jogaria com torcida, no caso o Palmeiras. Agora, o Santos tá reclamando de jogar no Allianz. Tá, vamos tentar entender então a situação. Tá, o Pacaembu não pode. Tem que ser um jogo na capital de São Paulo, porque é um campeonato em homenagem à cidade de São Paulo, que faz aniversário, etc. Então tem que ser um jogo na capital. Então não pode ser um jogo em Limeira, em São José dos Campos, Barueri. Tem que ser em São Paulo, capital. Fechou? Já, então aí, vamos lá. O que sobra? Além, fora o Allianz, vai. Carindé. O Carindé não deve estar muito bem ali. Talvez não tenha estrutura pra receber uma final dessa. Ou não foi preparado, pelo menos, até aqui pra receber essa final. O estádio nacional do Juventus. Não, não dá, né? Só me vem à cabeça dois estádios. Neoquímica Arena e Morumbi. A Neoquímica Arena, claro, vai ter jogo do Corinthians no mesmo dia. Amanhã o Palmeiras joga às 10 horas, Copinha. E o Corinthians estreia no Paulistão à noite contra a Ferroviária às 9 horas. Então, claro, Neoquímica Arena não dá, porque o Corinthians vai jogar no mesmo dia. Teria o Morumbi, rapaziada. Eu pesquisei na internet a respeito se foi tentado o Morumbi. Eu até pesquisei essas alternativas que o presidente do Santos menciona na nota que ele colocou, né? Mas eu não consegui achar essas alternativas. Eu não vi em nenhum lugar. E eu pesquisei a respeito do Morumbi. Se o São Paulo barraria o empréstimo do Morumbi por só ter torcedor do Palmeiras. Não sei. Sabe, eu tentei procurar algo pra tentar trazer pra vocês aqui, pra gente ter um conteúdo, pra gente debater isso. E eu não consegui achar, tá? Então, eu não sei se o São Paulo não aceitaria esse empréstimo. Repito, porque só teria torcedor palmeirense, seria possível o título do Palmeiras ali. Eu não sei. Não sei se tentaram o Morumbi. Aí fica uma informação meio vaga. Mas caso o São Paulo fale, não, não vou emprestar o Morumbi, não quero. Só sobra o Allianz, velho. Então, é complicado também. Eu entendo o lado do Santos. Mas, assim, também entendo o lado da FPF de colocar o Allianz. Porque é o estádio que tá... É praticamente o único ali que sobrou pra fazer essa final. Então, é... Dá discussão. Dá o que falar. A galera fica dividida. Mas, assim... É complicado. A gente tem que olhar os dois lados da moeda, tá? Rapaziada. Então, lembrando. Amanhã, dia 25 de janeiro. Aniversário de São Paulo, às 10 horas da manhã, final da Copa São Paulo. Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras nunca venceu a Copinha. E, se eu não me engano, o Santos tem três títulos. Eu tinha lido em algum lugar. Muito importante aqui. O Peixe já foi campeão em 1984, 2013 e 2014. São duas bases aí que estão. Os caras são fera mesmo. Então, rapaziada. Teremos react independente do campeão. E que o melhor vença. Tanto Santos quanto Palmeiras. Os dois são merecidos aí. Fechou? Rapaziada. Forte abraço do Perinão. Tamo junto. É nóis.